Fala, tio Chico, boa noite, beleza? Oi, Pedro, boa noite. Quem fala é Pedro, de Divinópolis, Minas Gerais. Eu sou inscrito aí, seguidor seu, desde 2018. É a primeira vez que eu estou participando. E eu tenho uma dúvida para tirar com o senhor, um conselho, na verdade. É o seguinte, eu tenho uma Lander, acabei de pegar, e estou querendo fazer uma viagem para a Serra do Rio do Rastro. Eu sou de Divinópolis, como eu disse, e são umas 30 horas de viagem. Se eu fosse direto, lógico que eu não vou, né? Mas assim, eu queria te pedir uma ideia aí. Qual que é o máximo de horas que o senhor aconselha eu ficar direto na estrada e parar, entendeu? Eu estava pensando em fazer. Desculpa, eu estava pensando em fazer uma parada em Avaré, talvez, ou duas, não sei. Mas eu estou com essa dúvida, sim. Se eu faço uma parada só, entendeu? Se eu piloto 10 horas, faço uma parada, depois, no outro dia, mais 10 horas. Não sei se 10 horas é muito, pouco, eu estou meio perdido, assim. Eu tenho experiência com estrada, né? Eu tenho carteira de carro desde 2007, de moto desde 2017. Já fiz algumas viagens, assim. A viagem mais longa que eu fiz foi daqui de Divinópolis para os juízes de fora. Foi 5 horas de viagem. E essa de 5 horas eu fui direto. Parei só para abastecer, esticar a perna. E é isso. Estou com essa dúvida, assim. Estou fazendo o planejamento aqui dessa viagem e estou com essa dúvida. E só para complementar, não sei se é relevante nesse caso, mas eu tenho 1,80, peso 76 quilos. Estou com essa Lander 0, né? Está com 200 quilômetros. Eu vou esperar amaciar o motor, né? Vou fazer essa viagem só depois que ela estiver com uns mil e pouco, pelo menos, né? Isso, isso. Talvez eu espere até mais, uns 2 mil, pelo menos, assim, para eu ter certeza que eu não vou ter problema, né? 1 mil está legal. Eu tive uma Crosser. Essa viagem que eu fui para o Juízes de Fora foi de Crosser. Fui 5 horas numa Crosser. Então, assim, eu tenho uma resistência boa ao desconforto, vamos dizer assim. Porque a Lander, eu sei que também não é muito confortável, mas assim, eu já estou mais que acostumado, né? Com uma moto menorzinha, vamos dizer assim. Pedro, um beijo grande para você. Eu já fiz essa viagem para a Serra do Rio do Rastro, é maravilhosa, tá? Você vai adorar. Eu acho que depois dos mil quilômetros, depois da primeira revisão, troca de óleo, você já pode ir para a rodovia. Eu recomendo, como o meu amigo Maracchini está dizendo aqui no chat, fazer paradas para esticar o corpo, para você abastecer a cada 200 ou 250 quilômetros. É o que eu faço. 200, 250 quilômetros, eu paro para abastecer e para esticar as pernas. Isso é saudável, é importante, tá? Você esticar as pernas, não ficar, não tentar ficar se superando em cima da moto. Ah, 300, 350 quilômetros. Eu não vejo necessidade disso. Para cada 200, 250 quilômetros. Se você sentir algum tipo de fadiga, para antes. Abastece, estica as pernas, faz xixi, evite ficar rodando de moto em viagens com a bexiga cheia, porque no eventual acidente, isso serve de dica para todos os motociclistas, tá? Evite em rodar de moto com a bexiga cheia, porque no eventual acidente, isso pode gerar um problema grave, tá? Então, está querendo fazer xixi, está com a bexiga muito cheia, para e desafoga a bexiga, faz xixi. Aqui, doutora Sara, ela mandou uma mensagem aqui, um adendo aí, na questão da bexiga, para quem quer fazer xixi e viaja. Ela colocou aqui, não somente de, nem de moto, nem de carro. Não pode ficar com a bexiga cheia, não somente de moto, nem carro. Ou seja, qualquer veículo, porque ela diz aqui, pois num acidente, o cinto de segurança pode prensar, e se a bexiga estiver cheia, é perigoso. É isso aí, doutora. Obrigado, bem lembrado. Então, pessoal, evitem viajar, se vocês estiverem em viagens, ou na cidade, tá, gente? Não importa. Cidade, viagens, se você estiver circulando na cidade de moto, isso serve para todo mundo, gente. Eu sempre me preocupei com isso, sempre, desde muito jovem, porque eu já sabia disso. Eu já fui informado disso com, acho que foi um médico que me falou isso. Exatamente que não é recomendável, principalmente motociclistas, mas motoristas de carro normal, não rodarem com a bexiga cheia. Então, façam xixi. Ficou, tá apertado? Para no posto de gasolina, para, em qualquer lugar, faz o xixi. Tá? Não circulem com a moto, seja na cidade, seja em viagens, com a bexiga cheia. Carro ou moto. Homens e mulheres. E minha dica é a dica do meu amigo Guga Dias. Meu amigo, meu irmão, que agora, por sinal, está passando por uma situação muito complicada. Ele foi atropelado lá na Bolívia. E peço a ajuda de todos vocês aí que gostam do Guga, que amam o Guga, que futuramente, durante todo esse ano, apoiem ele no canal dele, deem audiência, assistam as lives futuras que ele vai fazer sim. Ele é o Dinha, que eu mando meu beijo para a Helda. Eu tenho falado com o Guga, mas ele vai precisar muito do nosso apoio. Eu vou levantar campanhas aqui para ajudar o Guga. O Guga, ele quase ficou paraplético. Ele não sofreu um acidente de moto, mas ele foi atropelado. Numa situação que depois vai ser explicado. Ele já explicou lá no Instagram dele. Mas ele vai precisar muito da nossa ajuda. E vamos fazer campanha para o Guga, porque o Guga não vai poder rodar de moto por algum tempo. Não. Ele vai rodar de moto, mas vai demorar um pouquinho. Ele fez cirurgia, foi um sucesso. Colocou alguns pinos na coluna. E foi um milagre ele não ter ficado paraplético. E eu digo isso, eu faço esse adendo do Guga, porque o Guga, por algumas viagens que eu fiz, que eu avancei à noite, ele me mandava mensagem brigando comigo. Brigando mesmo. Para de ser irresponsável, para agora, vai descansar. E eu sou teimoso, eu gosto de viajar de noite. E o Guga sempre brigava comigo. Então eu repasso o que o Guga me ensina. E sempre me ensinou e sempre brigou comigo. Não viaje à noite. Antes de cair o sol, pare. Quando eu viajo com o meu irmão Ricardo, ele não viaja à noite comigo. A gente já viajou à noite. Mas geralmente, quando a gente está junto e tem um planejamento, a gente para antes de escurecer. Esse é o ponto. Entendeu, Pedro? Está dando já o horário para escurecer? Pare. Já olha no teu aplicativo lá. Você pode olhar aqueles aplicativos de hotéis e tudo mais. Já começa a olhar a cidade mais próxima com o hotel. E aí você já começa a planejar. Poxa, já está caindo, o sol está caindo, já vai chegar a noite. Ou seja, tem mais uma hora para rodar. Vê uma cidade que você consiga chegar antes do sol se pôr. E aí você já olha um hotel e já para. Então, o limite é esse. Você roda, para a cada 200, 250 quilômetros para fazer xixi, esticar as pernas, abastecer a moto. Algumas pessoas preferem almoçar, outras não. Eu, dependendo da viagem, quando eu viajo com o Ricardo, o Ricardo, eu viajo muito com o Ricardo. Ele gosta de almoçar. Eu não gosto de almoçar. Eu compro barrinha de cereal, essas coisas, eu vou, sigo. E eu como enquanto eu estou esticando as pernas, abastecendo. Ele não. Ele gosta de almoçar. Então, como ele gosta de almoçar, eu sigo e paro para almoçar. A gente para para almoçar, descansa. Às vezes eu durmo. Eu já viajei, porque eu dormia, tirava uma hora de soneca. E a viagem, ela rola curtindo a viagem. Pense nisso, Pedro. Viajar de moto é a viagem. É o decorrer. Isso é o mais prazeroso. E não chegar. O mais gostoso de viajar de moto é você curtir a viagem. Por isso que todos vocês que viajam de moto, querem viajar de moto, planejam no futuro viajar de moto, pensem que vocês precisam de tempo. Se vocês têm um curto espaço de tempo, façam uma viagem que você tenha uma folga. Eu vou dar um exemplo. Você está de férias. Você tem 15 dias dos 30 de férias para tirar uma viagem. 15 dias. O que você vai fazer? Ao invés de você pensar, vai fazer um planejamento muito apertado que você vai chegar no último dia. Não faça isso. Desses 15 dias, você tem que pensar o seguinte. Eu quero fazer uma viagem que eu tenha uma folga de pelo menos 5 dias. que pode ser que você tenha atrasos. Durante a viagem pode ter uma tempestade, pode ter raios. Não recomendo viajar se tiver muita chuva com muito raio. Não viaje sob essas circunstâncias. Pare. Se abrigue. Para num posto de combustível. Para num restaurante. Deixa o raio passar. Chuvas fortes. Não viaje sob chuva forte. Sob neblina forte. Evite isso. Obviamente que você não vai parar. Não fique no acostamento se você estiver sob serração, neblina. Busque um posto de combustível. Eu já passei muito por isso com o Ricardo. E a gente quando pegou muita serração, muita neblina, a gente buscou um posto para parar. A gente quando estava sob muita chuva com raios, a gente entrou num ciclone. A gente teve uma viagem que a gente entrou num ciclone. A gente teve que parar num posto. Aproveitamos para almoçar. E ficamos lá por duas, três horas. Isso atrasou a viagem. Siga e pare. Atrasa muito a viagem. Aquelas obras na pista. Às vezes tem acidente na pista. Então, viajar de moto é uma incógnita. Quando você vai para a rodovia, a rodovia é dinâmica. Tem tudo isso. Tudo isso pode acontecer. E você não tem como prever. Então, sempre que você viajar, você tem que ter folga na viagem. Não adianta você pensar assim. Não, eu tenho que chegar hoje. Não, você não tem que chegar hoje. Você pode chegar hoje. Se você tem isso em mente, sua viagem vai ser tranquila. Se você tem que chegar no dia, você pode sofrer um acidente. Porque você não vai estar se respeitando. Você não vai estar respeitando a moto. E você vai estar colocando sempre o tempo contra a sua saúde. Contra a sua integridade física. E pode ter certeza que vai dar B.O. Então, sempre tenha folga. Se você tem que chegar hoje, vá de avião, vá de ônibus, mas não vá de moto. Porque moto é muito perigoso. Moto na rodovia é o veículo mais perigoso. É o mais fraco. É o mais... Olha, basta ter um pedaço de pneu recapiado, solto na rodovia, para você se acidentar. Basta ter um animal morto, caído na rodovia, para você se acidentar. Basta ter um objeto estranho e você passar, você se acidenta. Então, é muito frágil. Nós somos muito frágeis na rodovia. Eu não estou fazendo terror. Eu estou trazendo a realidade. Então, planeje uma viagem com folga. E antes do sol se pôr, você já planeja parar. Olhando no aplicativo de hotel. Já vendo o local para você ficar. Ficou muito tempo parado nesse seguipare, por obras na pista, ou eventuais acidentes que ocorram e que atrasem, já busca logo um lugar para parar. E não se chateie, porque isso faz parte da sua história na viagem. Você vai contar isso para as pessoas. Poxa, aconteceu isso. E curta a viagem. Porque viajar de moto é um suplício. Mas, ao mesmo tempo, é maravilhoso. Porque você está vivendo aquele momento. Quantos lugares que eu conheci, que eu vi, e que eu posso dizer das paisagens, exatamente porque eu estava de moto. As sensações que eu tenho quando estou tomando aquela chuva, principalmente em lugar lá do sul, sudeste, que a chuva é fria. Aqui no Nordeste, a chuva não é bem fria. Você não fica congelando e se tremendo. Mas, quantas vezes que eu me tremendo, e eu senti o sol me aquecendo e eu agradecendo. Putz, essas sensações só quem anda de moto sabe. De você agradecer pelo calor. Ou agradecer até pela chuva, pelo calor que você está passando, e aquela chuvinha só para refrescar. Então, você consegue dar graças e agradecer, tanto a chuva quanto o sol. Quando você chega intacto, bem. Ou quando você vê um dia lindo, paisagens lindas, você se emociona dentro do capacete. Então, só uma viagem de moto vai lhe proporcionar isso. Mas a gente sabendo que viagem de moto é tão perigoso, a gente tem que se precaver. Então, tudo isso é importante. Folga no prazo. Você não tem que chegar. Você não tem que chegar. Você pode chegar no mesmo dia. Mas se não der, você chega no dia seguinte. E planeje paradas a cada 200, 250 quilômetros. E pare antes do sol se pôr. Não viaja à noite. Tá bom? Tchau, tchau Tchau, tchau